Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar um passeio aqui pelo jardim e mostrar para vocês vários vasos repaginados com lindas suculentas perfeitas para cultivar no tempo, que são suculentas que gostam também de muito sol. Gente, e esse vaso, ele está um espetáculo, ele está numa parte mais alta aqui da minha casa e olha que lindo que está, as suculentas aqui estão pegando um solzinho na parte da manhã, a tarde aqui quase não está pegando sol, mas ela está bem bonita, a crássula, a capitela, bem colorida, coloquei aqui também umas pendentes. O burrito, o morganion e aquela suculenta também, a henri. Olha, que linda, já está até dando flor aqui. Coloquei também ali a equeveria monalisa. Aqui também essa outra linda equeveria aqui, olha que colorida, já está até dando flor, está bem gigantona. E olha que lindeza que está aqui, a minha equeveria acali. Coloquei aqui, olha, neste vaso, deixa eu abrir aqui para vocês verem como elas estão lindas aqui, olha, neste vaso. Tem várias espécies aqui e elas estão bem bonitas. Estão embaixo das árvores aqui, então o sol não está pegando tão forte aqui. E elas já estão bem resistentes por causa que já faz mais tempo que eu replantei aqui, então, neste vaso. A única mais nova que tem aqui que eu replantei há pouco tempo foi a equeveria acali. Olha, mas ela está bem bonita até, olha, já deu mais hastes florais. Olha que colorido mais lindo. E tem aqui também, neste ladinho, mais um cestinho lindo, olha, que eu quero mostrar para vocês, olha. Olha, que colorido mais lindo que estão essas suculentas aqui. Continuam bem coloridas. Esse cestinho já tem mais de um mês que eu fiz esse passo a passo aqui desse cestinho. Eram mudinhas bem pequenininhas que eu coloquei aqui. Olha, que gracinha que elas estão. Tem várias espécies aqui nesse cestinho. Essa aqui é a minha lindona, a equeveria, a uítis de ilva. Aqui do ladinho, muito parecida, é a titubans. E olha as suculentas desta bacia. Eu gravei o passo a passo da renovação dessas suculentas aqui desta bacia. Ó, cresceram bastante. Se alguém não assistiu, então, o passo a passo de como fazer, montar uma linda bacia, assim, com suculentas bem coloridas, me pedem aqui nos comentários que eu mando o link do vídeo para vocês, ó. Continuam bem coloridas. Coloquei no local aqui mais assombreados, então, para não pegar o sol muito forte, né? Porque aqui está fazendo muito calor e elas estão começando a ter raízes. Então, tem que cuidar um pouquinho com o sol forte. Aqui, ó, uma folhinha deu uma queimadinha, mas não foi do sol, não. Foi por causa mesmo do calor que está aqui. Eu estou molhando todos os dias, quase minhas suculentas, no final do dia aqui. Está fazendo bastante calor. E aí, no estado de vocês, como é que está a temperatura aqui? Aqui está bem quente. E olha esse arranjo dessa floreira que está lindo. Tem algumas semanas que eu fiz esse arranjo e olha só que maravilha que está essa floreira. As suculentas continuam bem coloridas e cresceram bastante também. E renovar sempre é preciso. Tem o passo a passo também aqui no canal de quando eu fiz esse arranjo, que é essa nova floreira de suculentas, tá? Se vocês quiserem, então, é só me pedir nos comentários que eu mando o link do passo a passo dessa floreira aqui para vocês. Olha que maravilha! E nesse cantinho aqui, então, tem mais esse arranjinho aqui, ó. Com bastante a Graptoveria Titubans. E tem essa gigantona aqui do lado também, ó. Vou colocar o nome do ladinho para vocês saberem a identificação. Ela cresce bastante, ó. Por isso que eu coloquei ela lá na pontinha do vaso, ó. Para não tirar, para não dar sombra aqui para essas lindas aqui que estão na beiradinha. Aqui tem mais um outro vaso, que é este daqui, ó. Que tem o Cé do Burrito e o Morganion Pendente, ó. E também tem bastante Paraguaense, orelhinha de gato e mais Titubans aqui nesse ladinho, ó. É um arranjo muito bonito também, que eu estou deixando no local mais assombreado, porque o sol aqui está muito forte. E esse daqui, então, é o que eu já mostrei para vocês, ó. Troquei ele de local, coloquei aqui embaixo dessa árvore, ó, para não pegar tanto sol. Porque agora aqui está muito quente. E este vaso aqui, então, que eu renovei, ó, está espetacular. Aqui as suculentas, ó, cresceram bastante, já estão bem apertadinhas, ó. Ocupou todo o espaço do vaso. Olha que lindeza que está. A orelhinha de xeré que também, ó. Ela estava bem, bem judiada. Agora ela está muito, muito bonita. Ela está bem saudável. Tem várias equeverias aqui dentro. Ó, que lindinha que está aqui, ó. Olha que amor que está essa daqui, ó. Esta equeveria aqui, ó. A da pontinha vermelha. Equeveria melaco, polidones, que é a da pontinha que fica bem vermelha. E a equeveria nodulosa. Olha que amor que está nesse vaso. Aqui tem mais um vaso, ó. Que eu refiz ele também. Aqui eu coloquei, então, uma muda, ó. Da orelhinha de elefante. E ela cresceu bastante aqui. Eu já coloquei ela bem grande aqui. E essa mudinha, ó. Já é nova que veio aqui. Eu acredito que ela está no tronquinho. É. Ela veio do tronquinho daqui da planta mãe. Faz bem pouco tempo que eu coloquei aqui. Deve de ter mais ou menos uns dois meses. Tem outras que eu coloquei há semanas. Há pouquinho tempo. E outras que eu coloquei há mais tempo. Mas eu sempre vou, ó. Essa mudinha também aqui é nova. Eu sempre vou tentando encaixar outras novas mudas ali. Para aproveitar bastante o espaço do vaso. E para elas também não se perderem com muitos nutrientes ali. Quando o vaso é muito grande. Elas acabam não ficando bonitas. Quando tem muito substrato, muito nutriente. Então, eu coloco sempre, então, bastante mudinhas. Essa daqui, então, tem há mais tempo aqui no vaso. E depois eu fui colocando as outras. Até então, ó. Já tem aqui, ó. Um novo bebezinho, ó. Da orelhinha de elefante. Ó, que lindeza. Ela dá bastante pro hino, essa suculenta. Que é esse pozinho branco que dá no tronquinho. E até mesmo nas folhas. Ela é muito linda. Então, pessoal. Qualquer dúvida, então, que vocês tiverem. Vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Se vocês quiserem, então, saber o nome de algumas suculentas. Tenho vários vídeos gravados aqui com identificação de suculentas, tá? Mas se vocês tiverem alguma suculenta aí que vocês quiserem saber o nome especificamente. Pode deixar a minutagem aí do vídeo, que eu vou mandar o nome pra vocês aí pelos comentários, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Mãe de Sol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz.